Já tô te lendo, tô entendendo Os seus sinais nas entrelinhas Na nossa cama, cê faz correndo O seu te amo tá sem gracinha Eu tô vivendo a reprise da minha própria vida Só mudou o vilão e eu continuo vítima Uma vez pra nunca mais, eu já sofri demais Se quer ir então bye bye, termina mas não cai Uma vez pra nunca mais, eu já sofri demais Se quer ir então bye bye, termina mas não cai Eu tô vivendo a reprise da minha própria vida Só mudou o vilão e eu continuo vítima Já tô te lendo, tô entendendo Os seus sinais nas entrelinhas Na nossa cama, cê faz correndo O seu te amo tá sem gracinha Eu tô vivendo a reprise da minha própria vida Só mudou o vilão e eu continuo vítima Uma vez pra nunca mais, eu já sofri demais Se quer ir então bye bye, termina mas não cai Uma vez pra nunca mais, eu já sofri demais Se quer ir então bye bye, termina mas não cai Uma vez pra nunca mais, eu já sofri demais Se quer ir então bye bye, termina mas não cai Uma vez pra nunca mais, eu já sofri demais Se quer ir então bye bye, termina mas não cai Eu tô vivendo a reprise da minha própria vida Só mudou o vilão e eu continuo vítima Eu estou trabalhando a reprise da minha própria vida A CIDADE NO BRASIL